Eu sei que ele é do seu carro aí, pô. Ah, só eu de parro verde aqui, mano. Opa, mano, é trocar rapidão, mano. Salve, rapaziada. Beleza? Aqui é o Michael. Fazendo aqui o encontro aqui com a tropa de elite, né? Tranquilão. Só ostentação agora. Vamos lá encontrar a turma lá. Vamos aqui no estilo Deus, né? Tô chegando aí já, hein, turma. Nossa, mano. Vamos lá, rapidão. Bonito. E aí, galera, tá favorável aí? Quem tá de headset aí? Eu. Não, não. O cara fala aí, eu... O cara tem bola de cristal pra saber quem é nós. Tô chegando aí, rapidão aí. Tô chegando aí pra dar um alô a vocês aí. Calma aí. Tá tranquilo? Tá tranquilo? Galera fechou aqui, vou dar a volta, não tem importância. Galera fechou aqui a contenção, né, mano? Caramba. Tá aqui no Rio de Janeiro, com os lugares todos fechados, mano. Tudo reservado. É nóis. Tudo reservado. Cheguei. Tô bem, cara, né? Cheguei, tá tranquilo, tá favorável. Galera tá estacionada fora do trecho. E aí, turma, beleza? Vamos fazer as apresentações aqui. Beleza. Vamos tirar foto. Esse carro aqui é de quem? Que tá fora da garagem? Tem um carro verde aí. Que esse carro é de quem? Poxa, filho. Eu falei pra tu trocar um bagulho aí. Caraca, velho. Tá verdinho, tá verdinho, tá verdinho. Bem, eu vou fazer a apresentação da galera aqui que tá aqui na sessão. Tá aparecendo no canto esquerdo aí, superior. Que é o Actroper 0805. Salve, moleque. Beleza. Temos o Andy também, 1509. Temos o GB99, 999 HD. Galera, cada um faz uma PSN como gosta, né, galera? Nossa, atropelou o amigo ali já. O Helder. Fanfa, fanfa louca, mano. Fanfa louca, hein, velho. Loucura mesmo, hein. Temos o Rafael de Paula aí. Salve, Rafael, beleza? Temos o Social Dudu. Social Dudu. Turbo. Turbo Suako. Ah, mano. O maluco bota em japonês, velho. Toquinha. Nosso palhaço de sempre. Ele é a graca, né? Dark louco. E Caio. CGR. Beleza, galera? Alguém quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Leve. O que vocês querem? Nada? Vocês só querem brincar mesmo. Só brincadeirinha. Só brincadeirinha. Eu vou soltar só uma moedinha só pra falar assim, ah, os caras não soltam a moeda, não. A gente ostenta aqui, mano. Chora. Salve, Andy, beleza? Vou soltar um Moni aí. Olha, ela tá com ela. Onde você encontra? Já tá, já tá, já tá rolando já, galera. Hã? Já tá rolando já. Desculpa aí, galera. Sou novo aí no GTA. Meu sublime me deu a conta aí. Eu tô usando a conta dele aí no comando. Só agradece aí. Valeu, cara. Seja bem-vindo aí. Já te passaram as regras do comando já, velho? Muito obrigado. Hã? Já te passaram as regras depois. Vou te passar as regras depois, beleza? Seja bem-vindo aí, velho. Pô, valeu. E aí, bora fazer aquela... Aquela corredinha agora. Já tá rolando, velho. Tu tá aqui no meio da multidão aqui. Temos um homem invisível. Temos um fazendeiro aqui. Pera aí. Já vou chegar aí. Vou chegar aí com a minha vermelhona. Dá uma chegadinha aí. Galera aqui, level baixo? Não, galera. Até que tá tranquilo. Eu sou seu Dudu. Quer subir de level ou sou seu Dudu? Pera aí, mano. Põe level 300 pra mim. Level 300? Tu tá em que level? Ah, tá. Calma aí. Tomara que eu não trave a sessão aqui, né? Vou botar você. Vou botar você e eleva o zero. Só de sacanagem. Já lá. Vamos ver aqui. Calma aí. Deixa eu ver. Não tá indo, velho. Tá lá, mano. Toma. Tá em 300 aqui pra mim, mano. 3.335. Mas tá bom. Tem 300 no meio e tá tranquilo. Eu vou chamar a corrida pra gente fazer aqui. Cadê meu carro, velho? Ah, tá ali. Vou chamar a corridinha aqui pra gente fazer ou mata-mata direto. O que vocês acham? Eu vou chamar direto lá pro mata-mata. Eu vou escolher o mata-mata que a gente fazia aqui. Deixa eu chamar o mata-mata bacana aqui. Calma aí. Tá, depois a gente vê isso aí. Pelo menos a gente vai ficar botando nível. Depois a gente vai acabar atrasando o mata-mata em equipe. Tem quantos jogadores aqui na sessão? Vou botar isso aqui, ó. Vou botar isso aqui. Eu vou lá no mata-mata e daqui a pouco eu tô voltando. Eu vou chamar a galera toda da sessão, hein. Eu vou chamar direto lá pro mata-mata lá. Vai ter um mata-mata e depois uma corrida aí. Fecha no moneyzinho pra tirar onda, né. Procidando, galera. Procidando. Cola lá no Alossanto que eles lá. Que eu vou ficar te chamar aqui a corrida. Ai, caramba. Bati com a minha nave, mano. Oi. Oi, o que? Oi, o que é o filho? Ai, mãe. O que é o filho lá, mano? É o que? É. Você ouviu o Guarulhu aí? Não. Não sei o que lá. Era o que? E aí, galera. Pra mim, o melhor carro do GTA é a Kombi. É, Kombi é bacana também. Acho maneiro também. Ixi, vai perdendo o Hachi, que é isso? Ah, tem dúvida? Eu tenho. Eu preciso que você não perder. Os caras vão pisar, velho. É, tem que ser discursos no comando, porque eu ia estar na Irregos. Bem, aparece que a parada aqui não tá funfando, não. Não tá funfando, não, mano. Aí, alguém cola aqui comigo aqui. Alguém cola comigo aqui, galera. E se não der certo aqui, me chama, entendeu? Acho que deu bom, calma aí. Não, deu ruim, deu ruim. Deu ruim aqui. Cola aqui, cola aqui. Eu chamo. Eu chamo. Eu chamo. Eu chamo. Eu chamo. Não, eu chamo. Eu chamo. Não, cola aí. Pode chamar. Chama daqui, ó. Eu não tô conseguindo chamar pra... Eu desde quando eu troquei esse menu aqui que eu não tô conseguindo chamar. Pra fazer as paradas, mano. Depois eu vou botar o meu menu antigo, tá ligado? Exato. Galera do grupo lá, se precisar de level lá, avisa, porque depois eu vou trocar o menu. Só vou botar depois. Beleza. Quanto a PC aí, hein? Quanto a ID? É o Darkloco. Ah, tá. Beleza. Depois avisa na galera no grupo lá do WhatsApp lá que eu vou trocar o menu. O que quiser level é hoje. Beleza. Chamou? 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 Ó, já caiu dois já, mano. Vocês são tão bugadona, velho. Eu voltei aí, galera. Já que vocês não gostaram da minha comida, eu tenho que ir pra trocar de carro, gente. Delegante. E aí, Marcio, eu vou entrar agora. Vai, chama aí. Pode chamar, pode chamar. Quero, rastro, caro. Vou entrar no chão, né. É isso aí. Quero, rastro, 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 rastro. Eu vou levar com o meu segundo, eu levo embora, e eu vou pegar o meu carro mesmo. Porra! Que lindo, né? Eu queria, eu queria. Conseguiu Dark Luke? Porra! Ei! Ele ia atirar aqui. Conseguiu Dark Luke? Não, não apareceu nada pra mim não, cara. Vou mandar de novo aqui, calma aí. Vou tentar de novo aqui. Não consegui, eu vou fechar o encontro sem... Sem parada mesmo, porque eu acho que é o meu menu que tá bugando esse bagulho, velho. Esse menu aqui é muito zoado. Agora consegui, agora consegui, porra. Ah, eu vou convidar, limite de tempo aí, ó. É choro, hein. É sem choro, hein, galera. É sem choro, hein. Olha lá, ó, convidei. Convidei, vai dar, vai dar merda, vai dar merda, vai ter trocação, hein. Olha lá, olha lá. Receberam aí o convite? Recebeu aí, Toquinho? Oi? Recebeu o convite aí, ó. Tô mandando pro mata-mata aí, entra aí. Eu que mandei, entra aí. Pô, sabe o que eu devia fazer? Pegar, fazer um comboio de tanque, e pegar, entrar numa questão aí com os outros, e meter bala em todo mundo. Isso aí faz todo dia, praticamente. Quem é o cantor? Quem é o cantor? Vocês não estão conseguindo entrar, não, galera? Não. Eu não consegui entrar, não. Pô, velho, esse menu tá bugando as missões, tá bugando os bagulhos, sabe o que é? Tá aparecendo aqui, ó. Eu não consigo entrar no serviço aí, tá errado. Eu não consigo entrar no serviço aí, tá errado. Eu não tô falando. Eu não tô falando aí. Tá dando erro mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos fechar o encontro sem isso aqui mesmo. Então eu vou trocar o menu depois a gente brinca, entendeu? Aí, vamos voltar pra Los Santos lá, pra gente fechar o encontro lá mesmo, beleza? Eu vou trocar o menu, velho. Esse menu aqui tá muito bugado, tá me atrapalhando jogar, mano. Não tô conseguindo fazer missão com a galera. Essa semana eu fui fazer missão com os amigos aí, com os membros. Eu não consegui entrar na sessão. Os caras não tão conseguindo entrar na minha sessão. Pergunta no grupo lá quem que é level, porque eu vou trocar o menu, velho. Esse menu aqui tá me enchendo o saco. Ah, mãe. O mais que dá o level 500 que eu recebi entrar, hein. Olha, eu só consigo dar level grande, galera. 2.000, olha lá. Travei. Pensei que eu tinha travado. Só consigo dar level grande. Eu não consigo dar level específico abaixo de 1.000 não, hein. Não, é bom pra quem tem nível abaixo de 100, tá ligado? Que aí libera logo as armas. É. Agora quem já tem um nível acima de 120 já... Quem já tem um nível acima de 120 já não precisa mexer em level, mano. Mas pra quem tem um nível 60, pra baixo, ou 100, ou cento e pouco, mano. Como mais? Próximo de 120 já... Já não precisa mexer. Pode falar, cara. Eu queria liberar ali, sabe aquele carro que é mecânico ali em cima? Tu tá em que leve? Às vezes um cara me convidou. Hã? Tu tá em que leve, você? Eu tô com 8.000. Ah, é só fazer a missão, então. Galerinha... Hã? Galerinha, pra gente fechar aqui o encontro aqui... Vamos fazer um moneyzinho aqui de leve aqui só pra fechar. Infelizmente não podemos fazer os outros negócios. Peraí, peraí. Já tô chegando aí. Eu saí. Peraí, peraí. Cola aí, cola aí, cola aí. Já tá. Eu irei. Não deu pra fazer... Não deu pra fazer aí o... As corridas paradas porque esse menu tá muito... Esse menu tá muito bugado, velho. Esse menu que dá leve é muito ruim esse menu, mano. Eu não tô conseguindo nem dar money pra galera. Calma aí. Vê se eu consigo... Vem daí. A sessão já tá meia zoada já. Vem aí, peraí. Vou chegar. Vem aí, velho. Vem aí, velho. Vem aí, velho. Vem aí, velho. Charge o nome. Olha lá. Troca de nome. Tô chegando. Agora tem um carro do nível do... Do nosso comando. Esse menu tá bugadão, galera. Eu vou trocar o menu pra poder já fazer missão com a turma. Esse menuzinho aqui tá meio... Meio bugado. Calma aí, calma aí. Tá meio bugado. Eu tinha planejado... Tinha planejado fazer aí umas corridas, mata-mata. Dá pra gente brincar aí no comando aí. Só que esse menu... Vou ter que trocar esse menu. Galera, é o seguinte. Quem quiser entrar no comando max aí é... SocialClubPSN. Beleza? E se tiver número do Whatsapp e quem tiver disponível o Whatsapp, Nós temos um grupo do Whatsapp também. Deu uma lida na descrição aí do vídeo aí que vocês vão entrar mais em detalhes aí. Beleza? E curta nossa página no Facebook também. Tamo junto aí, galera. Aí, galera. Vou fechar por aqui e vou trocar o menu. Beleza? Beleza? Um forte abraço a todos e até daqui a pouco. Tamo junto. Fui. Vê se eu consigo travar o play aqui. Calma aí. Já que eu vou desligar, eu vou tentar travar ele. Mais off. Travou. Tá tranquilo. Tá favorável. Fui.